Música Aqui na casa do Pito O dia sem falar se eu não entendi com uma pico Como é que, como é que? Nova Diga no momento Quando for assim A qualidade está na mente E aqui Aqui no centro da justiça A gente não demora a clicar rico Como é? Não é que? A cidade, a gente não demora a clicar O Gabriel Tem para que nada E se trouxerá Dizemos um melhor Não é que você é que nós Não é que você é que O Gabriel Amen O Gabrielㅎㅎ Não é que você é que Vocês são mais Não é que você é que Ou seja, vem Malela vai na nividele Apile numiwanania, wala nampakia mafia 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 Mhahaha, mchaka suti chaisa Ona mpanyama wana mankari, awiva kayena pa pawe Apila kayeno tachiri Apila kayeno tachiri Mame juala, anakitepana Kinamwiro ponye komaka, anwela ayo nuhiyu Polo kiloa, nimiki nonoerea Polo kiloa, nimiki nonoerea Anamwane, anineseche Ulupale, anineseche Apile numiwanania, wala nampakia mafia Apile numiwanania, wala nampakia mafia Apile numiwanania, wala nampakia mafia Hay un fantabrazo Cafuro a tu mago ya que Lo que en Cuba En YouTube De Rocky Que en Brasil yo Aquel abrazo mi Como que Mbanyama wala nampakia mafia Atile numiwanania, wala nampakia mafia Tule Numi Wanania Tchau, tchau.